Olá, viajante! Eu sou o Leonardo Maclaur do Clã dos Maclaus e sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá acompanhar as histórias de pessoas que foram assustadas e atormentadas por seus piores pesadelos. Por isso... Fique um pouco e escute! 31 de outubro, na minha opinião, o melhor dia do ano e o melhor mês. E hoje eu vou falar para vocês sobre algo muito bacana, pois hoje é um dia especial, que é o dia das bruxas, o dia de All Hallows Eve. Ou, para nós que devemos nos orgulhar do nosso folclore, hoje é o dia do Saci. E por isso, hoje faremos uma viagem mágica ao mundo dos antigos, para descobrir as histórias de 12 bruxas famosas. Apenas para falar um pouco, eu não vou comentar sobre nenhuma brasileira, pois a mais famosa delas, que é a Cuca, eu já falei em um vídeo da minha série do folclore brasileiro. Por isso, eu vou deixar no card, em algum lugar na tela e na descrição, o link para esse vídeo, para que depois vocês possam ficar sabendo mais sobre esta figura curiosa do folclore brasileiro. Começamos por Morgan Lafay. No reino das lendas arturianas, surgiu uma figura de complexidade sedutora e poder enigmático, Morgan Lafay. Ela permaneceu como uma presença cativante na tapeçaria de Camelot, sua personagem gravada em tons de mistério e magia. Morgan Lafay era uma feiticeira de habilidade incomparável. Suas origens mergulhadas em lendas e mitos. Alguns contos sussurravam sobre ela como a meia-irmã do lendário rei Arthur, enquanto outros a pintavam como uma feiticeira formidável, com suas próprias ambições e projetos. Com seu conhecimento de magia antiga, ela tecia feitiços que fascinavam e aterrorizavam. Seu domínio sobre poções e encantamentos dotou-a de habilidade de curar ou prejudicar, de revelar ou ocultar. Sua arte mágica era uma fonte de admiração e ansiedade na corte arturiana. Mas Morgan Lafay era mais do que uma mera manipuladora de magia. Ela possuía um intelecto aguçado e um espírito obstinado. Suas motivações eram muitas vezes envoltas em ambiguidade e suas ações traziam marcas de benevolência e travessura. Ela caminhava linhas tênues entre ser uma aliada e adversária do rei Arthur. Às vezes oferecendo sua ajuda e sabedoria, enquanto outras tramando as sombras para minar seu reinado. Seu papel nas lendas arturianas permaneceu como uma tapeçaria de contradições, onde lealdade e traição se entrelaçavam, como a era na floresta encantada. Agora vamos para a Itália. La Befana é uma personagem querida no folclore italiano, celebrada como uma figura mística e de bom coração, que visita as crianças na noite de 5 de janeiro, deixando presentes e guloseimas. A sua história está enraizada nas traduções italianas, especialmente associadas à celebração da Epifânia e carrega elementos históricos e míticos. Segundo a lenda italiana, La Befana era uma senhora idosa que vivia em uma pequena aldeia. Ela era conhecida por sua limpeza meticulosa e seu profundo amor pelas crianças. Uma noite, os três reis magos, também conhecidos como os reis magos ou os três reis, pararam em sua casa em uma jornada para encontrar isso mesmo, o menino Jesus. Eles pediram instruções e a convidaram para se juntar a ele, mas ela recusou, dizendo que estava muito ocupada com suas tarefas domésticas. Lamentando sua decisão e comovida com o significado do acontecimento, La Befana, mais tarde, mudou de ideia e decidiu seguir os sábios. Ela carregou sua vassoura com presentes para o menino Jesus, incluindo brinquedos, doces, e depois embarcou em sua própria jornada para encontrar o menino Jesus voando em sua vassoura. Porém, La Befana nunca encontrou o menino Jesus ou os reis magos. Disse, entre alguns, que até hoje ela continua sua busca visitando as casas das crianças na noite de 5 de janeiro, que é conhecida como Festa da Epifania ou La Festa della Epifania, na Itália. Ela deixa presentes e guloseimas para crianças boas que se comportaram e carvão ou cinzas para aquelas que se comportaram mal, simbolizando recompensas e consequências. Baba Yaga. No folclore sombrio e misterioso da Europa Oriental, existe uma figura assustadora e enigmática conhecida como Baba Yaga. E não, não é esta daqui, que esta daqui é de outra história. Mas esta criatura de terror e intriga é uma personagem cujas histórias causaram arrepios na espinha de gerações. Nas sombras das florestas eslavas está a história de Baba Yaga. Ela é frequentemente retratada como uma bruxa da categoria bruxa má e com feições distorcidas. A própria personificação da malevolência. Diz-se que ela reside em uma cabana sobre pernas de galinha. Uma habitação que pode virar-se para os visitantes e guardar seus segredos de olhares curiosos. Sua aparência é assustadora, com um nariz longo e torto, dentes de ferro e olhos penetrantes que enxergam através dos enganos mais profundos. Ela é uma mestra da magia. Seus poderes se estendem aos alimentos e às criaturas da floresta. Com um mero gesto, ela pode convocar tempestades, comandar os ventos e controlar a própria terra. Mas, Baba Yaga não é simplesmente uma força do mal. Ela é uma personagem complexa. Ao mesmo tempo, uma fonte de pavor e um repositório de sabedoria antiga. Ela pode ser caprichosa, ajudando ou atrapalhando aqueles que cruzam seu caminho, dependendo de suas intenções e de sua capacidade de enganá-la. Sua cabana, encoleirada em cima de colchas de galinha imundas, é um lugar de testes e promoções. Aqueles que procuram seu conselho ou sua ajuda mágica devem primeiro provar seu valor. Baba Yaga pode exigir tarefas que parecem impossíveis, ou exigir que o simplicante mostre astúcia e desenvoltura. Se a pessoa fale nos testes, as consequências podem ser terríveis. Quanto ao seu destino, Baba Yaga permanece indescritível. Diz-se que ela é imortal. Sua vida está ligada a uma série de objetos mágicos que lhe concedem a imortalidade. Algumas histórias sugerem que ela continua a morar em sua cabana no coração da floresta, onde ela espera por aqueles que ousam procurá-la. E você seria capaz de procurá-la? No reino mítico do folclore balinês, a temível figura conhecida como Rangda, reina suprema. Sua presença, formidável e malévola, entrelaça na intricada tapeçaria da herança cultural da ilha. Sua história é de magia negra, caos e luta empacável entre luz e trevas. Rangda surge como uma impressionante personificação do terror. Seu rosto, um quadro grotesco de malevolência. Seu cabelo flui descontroladamente. Suas presas brilham ameaçadoramente. E suas unhas se esticam como garras. Seus olhos se arregalam com uma intenção perturbadora. E sua língua alongada serve como um lembrete arrepiante de sua natureza de outro mundo. Ela é a própria essência da malevolência. Uma rainha dos demônios que prospera no caos e na convulsão. Na cultura valinesa, Rangda se destaca como a antagonista final. Uma força que perturba o delicado equilíbrio do mundo. Suas ações são motivadas por um desejo malévolo de implungir danos aos humanos. Semeando as sementes do sofrimento e do desespero. A associação de Rangda com bruxaria e magia negra apenas aprofunda sua aura de escuridão. Seus poderes sobrenaturais são aproveitados para fins destrutivos. Tornando-a uma adversária formidável na eterna batalha entre o bem e o mal. Na antiga cultura celta da Escócia e da Irlanda, a Kailer é uma figura cativante e complexa. Que personifica o espírito da terra e a mudança das estações. Sua história se desenrola como a mudança dos ventos e a rotação da terra. A Kailer é frequentemente descrita como uma bruxa ou uma velha. Mas sua aparência não é fixa. Ela é uma metamorfa. Seu rosto refletindo a paisagem e as estações. No inverno, ela é uma velha temível e murcha. E seu toque traz viada e neve para a terra. Na primavera, ela se transforma em uma donzela rejuvenescida e radiante. Que dá vida e crescimento ao mundo. Seu domínio é o mundo natural. E ela está associada às montanhas, às pedras e aos lugares selvagens da terra. Ela impunha um cajado que pode congelar o solo com um toque ou fazer brotar águas vivificantes. A Kailer é a personificação das forças elementais da terra. Um dos aspectos mais fascinantes da história dela é o seu papel na formação da própria terra. Disse que ela criou muitas das montanhas e vales da Escócia. Deixando cair pedras de seu avental ou de sua cesta. Como guardiã das mudanças das estações, A Kailer desempenha um papel vital no ciclo de vida e morte. Todos os anos, ela luta contra a jovem e vibrante deusa Brigitte da primavera. Numa luta cósmica pelo domínio. Dependendo do resultado desta batalha, o clima e a sorte da terra são determinados para o próximo ano. No folclore eslavo, a figura misteriosa conhecida como Kikimora está profundamente enraizada na vida cotidiana das casas, personificando tanto um espírito protetor como uma presença travessa. Kikimora, conforme retratada nos contos eslavos, é frequentemente vista como um ser pequeno e um tanto misterioso. Sua aparência varia, mas ela é tipicamente caracterizada por cabelos longos e bagunçados e um nariz muito comprido, como um bico. Seus locais de moradia preferidos são os cantos e recantos escondidos dos sótãos escuros da casa, porões escuros ou espaços escondidos sobre as escadas. Essas áreas negligenciadas são o coração de seu domínio. A essência de Kikimora está intimamente ligada à vida doméstica. Ela se envolve nas tarefas domésticas, desde fiar até arrumar a casa. Mas suas intenções podem oscilar entre ajudar e causar um caos leve. À noite é quando Kikimora realmente ganha vida e é quando sua influência é mais potente. Diz-se que ela emerge de seus lugares escondidos para realizar suas atividades sobre o manto da escuridão, quer envolvam ações úteis ou travessuras ou pouco travessas. A presença de Kikimora simboliza o vínculo profundo entre as pessoas e as suas casas, servindo como um lembrete da importância da ordem e da limpeza no nosso lar. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos aterrorizantes para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. Em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser identificado sobre os próximos contos aterrorizantes. E também, não esquece, me segue nas minhas redes sociais. Os links estão aparecendo na tela e na descrição para que você possa ficar atualizado e acompanhar os meus próximos projetos. E até o próximo conto que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.